Cresça, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas Do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e manja Tchau!